Música Bom dia, confira os destaques do E Notícia desta terça-feira, 23 de julho. Na madrugada de hoje, na Fernão Dias, em Perdões, um rapaz de 27 anos que estava em um veículo se envolveu num acidente com um caminhão, que vinha no mesmo sentido. Com a chegada dos policiais, foi realizado o teste do etilômetro e ficou comprovado que o condutor do veículo fez uso de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Labras. O caminhão não foi localizado. Ninguém se feriu. Hoje tem duas palestras oferecidas pelo projeto do Governo Federal Minas Território da Cultura. O tema abordado é o desenvolvimento e diversidade cultural mineira. É daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde, no auditório da Escola Municipal Doutora Dâmina. E o E Notícia fica por aqui. Eu volto a qualquer momento com mais informações para você. Música 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 Música